Olá queridos meus abençoes, estamos mais uma vez aqui no nosso Hebraico, hoje eu vou fazer uma revisão direta com mais faléticos para você, eles precisam entender, precisam massificar, isso aí é importante e fundamental para você prosseguir com o entendimento da escrita, com o entendimento também da leitura, nós não vamos nos aprofundar muito em determinadas regras, porque ainda vamos estudar posteriormente, porém o básico é escrever hoje e também ler, a partir do momento que você tem essa prática vai ser muito mais fácil, e os massores que são fundamentais para isso. Então hoje eu vou passar uma revisão geral com você dos massoréticos, vamos passar todos os massoréticos rapidinho aqui para você, que é a nossa aula de hoje, depois a próxima aula nós vamos começar a falar então sobre a transinteração dos massoréticos com as outras letras do alfabeto hebraico, enquanto por enquanto nós estamos usando sempre o Aleph, na próxima aula nós já vamos estar usando as outras letras do alfabeto hebraico, então vamos falar aqui então sobre as primeiras cinco vogais longas, nós temos aqui a primeira vogal longa que é o Kamek's Gatol, que é transliterado como A em traço, e se lê como o A em Kau, a segunda vogal longa é o Sere, que é o E também com traço, e você lê como o E em V, a terceira vogal longa é o Irik Gatol, que é um ponto, e mais o Yot, onde você tem aqui a transinteração de um I, com um acento, e você tem aqui o som de I em V, A terceira vogal longa, a quarta vogal longa é o Horen, o Horen é apenas um ponto acima a esquerda, e ele tem, é transliterado com o O com o traço, e ele tem o som do O com o em POR, e a quinta vogal, e a quinta vogal, é o Shorenk, o Shorenk, aí você tem o V, com um bagage, e aqui você tem o U com o acento, e tem o som de U em POR, então essas são as nossas vogais longas, agora nós temos, agora nós temos as nossas vogais curtas, você tem aqui, o tracinho, que é o PATÁ, que é transliterado apenas como A, e tem o, a leitura como A em PÁ, A segunda vogal curta, é o SEGOL, é o SEGOL, é formado com três pontos, é transliterado como E, e o som como E, em PÉ, A terceira vogal é o EIRIC CATON, que é apenas um bagage, é transliterado como I, e é língua como o I, em FINO, A quarta letra, ou quarta maçoretico, o vogal curta, é o CÁMUDES CATON, é transliterado como O, e tem a sua leitura como O, em PÓ, E, a quinta vogal curta, é o QUIBLES, que é transliterado como O, e é língua como o INSUSTO, essas são as nossas vogais curtas, Agora nós vamos para as nossas semivogais, existe apenas uma semivogal, que é o SHEVÁ, são dois pontos, que pode ser transliterado como um E, O, e o SHEVÁ, o SHEVÁ, ou é nudo, ou é nudo. E o SHEVÁ, porém, ela tem três variâncias, ou variedades, onde você tem o SHEVÁ com o PATÁ, que é transliterado como um A mínimo, O SHEVÁ com o SEGOL, que é transliterado como um A breve, e o SHEVÁ com o CAMADES, que é o CAMADES CATON, que é transliterado como um O breve. Após a semivogais, nós temos as CONSOANTES VOCÁLICAS, e as CONSOANTES VOCÁLICAS são três, nós temos, a CAMADES RE, que é um A longo, Temos também, outra CONSOANTES VOCÁLICA, que é o SERI IODE, que é um E longo, e a última CONSOANTES VOCÁLICA, que é um HOMEM VAGUE, que é um HOMEM VAGUE, transliterado como um O, e é um O longo, todos os três, eles são transliterados assim. então essas são as nossas CONSOANTES VOCÁLICAS, lembrando que, o IRIK GADÂL, e o SHURAKI, também são consideradas CONSOANTES VOCÁLICAS. então são essas, são essas nossas VOCÁLICAS, ou seja, nossos MAÇORÉDIPUS, e você precisa ver qual é esse nosso MAÇORÉDIPUS, é a nossa revisão geral, você precisa entender isso, eu recomendo que você exercite, exercite muito, essas VOCÁLICAS, que você absorva esse entendimento, interiorize ele, não fique somente na sua mente, isso seja, o seu conhecimento geral mesmo, isso vai estar dentro de você, para quê? para quando você vai ter o teu erro, você possa já decorar, então eu estou insistindo bastante com isso, próxima aula, nós já vamos estar falando sobre transinteração, já com os outros lugares, então a gente vai estar avançando um pouquinho mais, tá bom? Shalom, Deus abençoe, que Deus dê graça a todos, e feliz estudo do Hebraico.